Em nossa crônica de hoje, vamos falar sobre ponte da ética e da moral. Inicia-se um novo ano e antigas discussões vêm à tona, sobretudo no cenário internacional. Escutem-se a erradicação da pobreza, a justiça social, o enfrentamento da exclusão de grupos minoritários, o desenvolvimento econômico e coletivo, a ampliação da democracia e dos direitos e a necessidade de maior respeito à diversidade. Assuntos importantíssimos e inadiáveis, concordamos integralmente. É inquestionável. Cada país tem a responsabilidade e o dever de promover seu próprio desenvolvimento. Assim, escolhe os meios de alcançar tal objetivo dos limites impostos pelo ordenamento jurídico interno e pelas normas internacionais, fazendo-o preferencialmente em um ambiente democrático que permita o estabelecimento de uma ordem econômica, racional e equitativa capaz de ensejar a realização do ser humano, cuja dignidade intrínseca impõe que ele seja considerado como portador de direitos indivisíveis e inalienáveis. Não podemos perder de vista que o egoísmo, o materialismo, a indiferença e o consumismo são obstáculos ao desenvolvimento espiritual do ser humano. Com certeza, o mundo precisa de sérios e urgentes ajustes nos campos político, econômico, jurídico e diplomático. Mas, antes de tudo, o mundo precisa de espiritualidade, de onde irradiam a ética e a moral, sem as quais nenhum avanço positivo é possível. Voltamos a apontar, nesta crônica, a premente necessidade de falar em espiritualidade na sociedade atual, pois é evidente que os assuntos relacionados à materialidade, ao consumo e à aquisição de poder ocupam espaços cada vez mais vastos na mídia tradicional e nos mais modernos meios de comunicação e interação entre as pessoas. O estudo da transcendência, a racional exaltação da prioridade dos valores do espírito é, não somente, um campo frutífero para desenvolvimentos autênticos, mas também ponte viva de efluvios suaves e fortalecedores que inspiram ousadas e corajosas manifestações em benefício da humanidade. Manifestações que, em verdade, são prova das intenções mais puras e legítimas. A constituição heterogênea das sociedades, compostas por pessoas com os mais variados níveis culturais, proporciona uma ampliação de diálogos. No entanto, em que pese a multiplicidade de possibilidades linguísticas, a linguagem da espiritualidade, ou seja, a linguagem do amor ao próximo, é a única que possui um caráter universal, sendo prontamente compreendida por todos. Ninguém se engane. A experiência materialista, destituída de valores transcendentes, é extremamente desgastante, sobretudo por seu caráter contraditório, cruel. Por um lado, a relação de posse e a busca incessante pela satisfação e pelo poder se revestem de tamanha fugacidade que, por mais que o ser humano se movimente e esteja sempre em busca de algo novo, ele se mantém retido no campo das ilusões. Há semelhança de um cão que gira em torno de si buscando alcançar a própria cauda. Por outro lado, quando o materialista consegue, pagando altíssimo preço, conquistar bens materiais e posições de destaque, não raras vezes, é invadido por um vazio existencial e o arremessa, mas hoje, mais amanhã, no terreno da frustração e do desequilíbrio psíquico, onde vivencia a certeza de que o poder e o dinheiro, sem a honestidade e a responsabilidade, só proporcionam indignidade. Neste novo ciclo que se inicia, nesta, por assim dizer, nova oportunidade de crescimento espiritual que a vida nos proporcionou, saibamos priorizar as demandas e a resolução dos problemas que nos atingem, quer em âmbito particular, quer em âmbito coletivo. Em primeiro lugar, e acima de tudo, coloquemos os valores espirituais imutáveis e fortalecedores que nos oferecem a lucidez e o discernimento necessários para a superação dos desafios, sejam eles antigos ou novos.